Me peguei sorrindo, lembrando do dia em que eu chorei Ela foi embora, eu sofri, mas agora desapaixonei Como é que eu pude chegar nesse ponto? Nem a ressaca mais pesada me deixou tão tonta Eu mal sabia que a minha felicidade já não dependia mais do seu amor Mas pensa num cara feliz quando a Amanda chegou Tem cerveja gelada, manda pra mim que eu bebo É bom que assim eu esqueço Tem amiga solteira, manda pra mim que eu beijo É bom que assim eu esqueço Ai, 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 manda pra mim que eu mereço Me peguei sorrindo, lembrando do dia em que eu chorei Ela foi embora, eu sofri, mas agora desapaixonei Como é que eu pude chegar nesse ponto? Nem a ressaca mais pesada me deixou tão tonta Eu mal sabia que a minha felicidade já não dependia mais do seu amor Mas pensa num cara feliz quando a Amanda chegou Tem cerveja gelada, manda pra mim que eu bebo É bom que assim eu esqueço Ai, 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 tem amiga solteira Tem amiga solteira, manda pra mim que eu bebo É bom que assim eu esqueço Tem amiga solteira, manda pra mim que eu bebo É bom que assim eu esqueço Ai, 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 manda pra mim que eu mereço Ah, manda pra mim que eu mereço Oh, se mereço